Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PlayX e eu sou o Luciano e eu vou continuar as missões aqui em Helm's Hold, então eu vou pegar a missão aqui com o NPC, vou pegar desse daqui já desse anãozinho aqui porque eu não sei o que que é né, então ele tá me dando quase 3 mil de XP né, 9 em prata, 10 em prata praticamente né, porque é 98 em bronze, então já vai pra 10 né, 2839 de XP acho que eu tinha dito 37 da outra vez, mas a primeira vez é aí, essa daqui ele não tá me dando muito XP, só 284 né, de experiência e um em prata, então provavelmente ele tá me mandando pra um outro mapa, como vocês podem ver aqui ó, é eu tenho que vir nessa Older The Wolf Tavern, seria algo como a Taverna dos Anões Sujos, algo assim, então provavelmente deva ser um mapa, esse Older The Wolf, então eu não sei né, não tá me mandando pro Sargento Nox, mas eu vou aceitar também, mas eu vou fazer a missão do pequenininho ali, que é nesse mapa né, então eu tenho que esse daqui Burner Summoner Supplies, eu tenho que queimar eles né, esses suplementos aqui, e esse daqui eu vou ter que ir pra essa The Wolf Tavern, então eu deixo ela pra depois, então eu vou queimar esses suplementos aqui, só preciso saber onde eles estão né, não tá indicando aqui, mas eu vou seguir a setinha porque eu acho que tá marcando pra esse X aqui ó, então vamos até lá, deixa eu ver se eu tô no caminho certo, não é pra cá, se não for, se não tiver marcando os suplementos pra me queimar, deva ser umas caixinhas né, aí automaticamente eu vou marcar alguns pontos pra mim ver, porque se ele tiver me mandando pra essa Older The Wolf, eu não vou poder, eu vou deixar essa missão aqui em aberto, então eu não quero deixar ela em aberto né, aí é só procurar com calma, ver onde tem suplementos por aqui, caixas de suplementos, tem umas ali mas não é, quando aparecer elas, vai tá indicando né, elas vai tá, elas vão estar brilhando né, então é só por isso que eu estou seguindo a setinha, mas aqui eu acho que ela já tá me mandando pra essa caverna aqui ó, aí ó, ela tá me mandando pra essa Older The Wolf Tavern, eu não, eu não quero, não tava a fim de ir pra ela agora viu, eu não sei se ela vai me mandar pra algum lugar diferente ou não, deixa eu só ver aqui vai, se ela me mandar pra um outro lugar ou pro Sargent Nox, aí eu não vou né, eu vou terminar essa daqui da, dos suplementos, mas aí eu vou ter que descobrir como ela, completei, ah tá, eu vou ter missões com ela aqui ó, no caso né, mas aí eu vou sair, rapidamente, depois eu volto pra cá, eu não, eu não quero fazer as missões com ela, só porque eu vou fazer a dorãozinho lá né, e queimar essas caixas aqui, eu lembro de ter visto um cara queimando elas uma vez, então, eu acredito que sejam nesses, em algum desses pontos aqui ó, eu vou marcar um deles, já próximo, vou marcar esse aqui pra mim ver, e vou até lá, se não tem nada marcado assim ó, quando vocês, agora essa missão aqui, não tem nada marcado, não tem nada indicando, então você vai onde tem esse x aqui verde ó, com as numerações ó, então eu marquei um, e vou até ele ó, porque é assim que vocês encontram né, quando você fala, ah mas não tem ponto marcado ó, essa daqui tá bem aqui ó, eu já marquei aqui, mas, não é nenhum desses ó, esses daqui não estão brilhando né, então eu simplesmente desmarco e vou marcar um outro, vou marcar esse aqui ó, e vou até lá, aí A setinha está indicando pra lá, mas... Eu não sei se nesse 12 vai ter, né? Então, eu vou marcar nesse aqui, ó. Eu quero pra cá porque eu lembro que eu vi uma pra cá, ó. Deixa eu ver, a seta não está indicando pra cá, ó. Então, eu vou marcar esse 13 aqui, ó. Não é possível. Alguma delas vai ter que me indicar pra cá. Mas eu vou tentar assim de olho. Eu lembro que tinha uma por aqui, meu. Deixa eu ver se eu não estou enganado. Eu acho que essas caixas de suplementos devem estar por aqui, ó. Vou dar uma olhada básica aqui. Sem mexer com os monstros, olha lá. Já tem uma brilhando ali, ó. Tá vendo? Então, essas daqui, ó. Vou pegar isso daqui, já aproveitando. Então, agora que eu já sei que é por aqui mesmo, eu vou desmarcar esse ponto, ó. Eu sei que é nessa área aqui, então... Eu vou deixar assim, ó. Só vou pegar aqui o negócio. Ali já tem mais outra, ó. Então, eu vou ter que matar esses monstros aqui, ó. Já vou stunar eles, ó. Tirar um pouquinho de... Já usa a habilidade da montaria também pra ajudar, ó. Já mato todos. Eu já peguei mais outra, ó. Já vou completar duas, ó. De seis, ó. Então, só faltam quatro agora. Então... Eu... Então, vou dar mais uma olhada por aqui. Opa! A caixa já automaticamente, ela já fica brilhando em pouco tempo. Isso é muito bom. Então, eu não preciso sair daqui, ó. Eu vou ficar... Por aqui mesmo. Vou porque aí eu espero elas... Zerarem. Deixa eu ver se ela vai zerar rápido. Porque já foi três, ó. Só preciso de mais três, né. Quando acabar o tempo limite dela. Só que eu vou ver se tem mais algumas outras. Próximo até ela zerar de novo. Eu não sei se ela vai zerar. Mas eu sei que tem outros círculos por aqui, ó. É onde fica aqueles pentagramas no chão, né. Então, eu vou subir aqui, ó. Ó, aqui já tem um, ó. Nem nos... Nem é só nos pentagramas. Mas eu sei que nos pentagramas também tem, ó. Já faltam só duas, ó. Os pentagramas que eu falo é aqui, ó. É onde fica esse círculo aqui, ó. Então, aqui é certeza que tem alguma lá já. Só que eu vou ter que matar os monstrinhos. É, não é nem um pentagrama aqui, né. Só quando ele tá ativo. Eu acho que... Não é um pentagrama. Mas é esse... Triângulo aí com vários círculos dentro. Não é um pentagrama aqui, ó. Não é um pentagrama. Não é um pentagrama. Não é um pentagrama. Então, por aqui vai ter essas caixas, ó. Se não tiver marcado no de vocês. Se tiver marcado indicando pra cá, beleza. Melhor ainda, né. Mas se não... É isso daqui, ó. Não tem segredo. Agora é só voltar, ó. Eu vou seguir a setinha. Eu vou entregar a missão do anãozinho. E vou voltar lá pra cima. Pra taverna dos anões sujos. E vou fazer a missão com aquela NPC lá. Vocês não deixam as missões sem completar, ó. Vocês terminam elas. Senão elas ficam ali. Te indicando. Enchendo o saco, né. Já vou aproveitar aqui e rezar também. E agora deixa eu ver quantas eu fiquei. Tô com 10, ó. Falta mais uma. Vou pegar a missão com ele. Vou pegar. Vou entregar. Beleza. Compretei. Agora eu vou lá pra cima. Vou marcar aqui esse Camp 5. Só por garantia. Porque eu sei que é aqui pra cima, né. Então. Eu vou seguir aqui, então. Deixa eu ver. Eu sei que tem uma escadaria pra me subir, né. Ah, não. Aqui eu tô voltando pro primeiro. Tô ficando doido. Não tem nada a ver. Com esse ponto. Então. Esse daqui vai me jogar lá pro início. Também não é. Eu vou ter que ir de olho, viu. Eu sei que tem uma escadaria por aqui, né. Então é só procurar com calma. Deixa eu ver. Onde tem. Aqui, ó. Aí é só subir. E continuar a missão. É claro que fui eu que fiz errado, né. Pra eu ter feito a missão do Anãozinho primeiro. Mas... Quando não fica marcado o ponto, vocês fazem isso. Agora eu vou pegar uma missão aqui com ela. E vou ver pra onde vai me levar essa missão dela. Eu achei que era outro mapa, mas na verdade era aqui em Helm's Road mesmo. É só um outro local. Bom, esse daqui é um círculo. Então, automaticamente eu vou... Já estou próximo do círculo. Então eu vou ter que matar essas criaturas. Esses... É... Legend Devils. Dentro desse círculo, né. Deixa eu ver se não tem nenhum por aqui. Aqui não tem. Mas deixa eu ver aqui. Aqui já mataram eles, ó. Mas é tranquilo. Estou dentro do círculo ainda, então... Deve ter Legend Devils aqui, ó. Esses não é. Aqui eles são Warlock. Não é tão fácil achar um Legend Devils aqui não. Não são vocês. Aqui também não tem. Ah tá. Agora aqui eu... Também eu sou um cabecinha, né. Aqui está falando Slay, Hellfire, Magnus. E Legend Devils. Então não só precisam matar os Legends Devils, né. Deixa eu ver esses daqui. Esses são Hellfires, ó. Então... Eles contam. Infelizmente eles não contou. Não sei se é porque o cara estava matando também já primeiro. Mas... Deixa... Oxi. Eu só pensei que aqui eles eram, mas não são não. Aqui tem bastante gente fazendo essas missões do PS. Esse aqui é um Hellfire, Magnus, ó. Esse vai contar, ó. Vamos matar lá. Como é que é só um, né? Eu vou ser mais. Mas tá bom. Aqui já tem um cara matando, ó. Aqui tem essa... É... Não sei se é lá. Dessa Hellfire, não. Mas eu vou descer aqui. O que eu vou matar? A combina é o Hellfire. Já vai contar com dois. Já vai contar com um. E essa é a segunda. Ali no canto não é. Eu acho que é um cara. Então eu vou dar uma olhada aqui pra ver se tem alguma coisa aqui. Tem algo brilhando, ah, tá bom. Esse é o Kit Religion, é meu mesmo, então. Melhor ainda. Só preciso de mais seis. Desses Hellfire aqui. Já tem outra aqui. Ah, não. Se tem aqui não é. Aqui não nasceu não. Então deixa eu passar aqui. Deixa eu ver aqui. Essas... Awareness. Não são. Estou sendo atacado ali por elas. Eu não sei quem é. Aqui tem uma Hellfire. Volta. Deixa eu pegar você. Essa cara é você. Beleza. Contou como mais uma. Então, agora só faltam três. Deixa eu tentar entrar aqui no círculo. Porque aqui também é um círculo. Vocês seguem sempre onde tem o círculo. Aqui é o círculo. Aqui tem um Legend of Elos. Eles vão contar pra mim. Então, eu vou matá-lo aqui. Então, eu vou matá-lo aqui. Se eu primar eles aqui, ó. Eu tiro uma vida. Deixo dos parados. Que eles vão me matar. Eles ficam se te eletransportando. Mas nem de tempo pra eles, ó. Aqui tem outro. Então, melhor ainda. Parece mais dois. Então... Eu já praticamente vou durar. Se for dois mesmo. Não. Era só um. Falta mais um. Beleza. Por menos, falta só mais um agora. Vou vir pra cá. Quero ver se aqui tem. Aqui tem um Legend of Elos. Tem até a mágica que eu queria. Tem dois aqui. Beleza. Completei. Eu vou matar esses dois aqui. Questão de honra. Vai me recomendo. E aqui, se você não tiver muito forte. E sair correndo deles. Você acaba esbarrando com outros. E nem sempre vai ter alguém pra te ajudar. E às vezes os caras passam e nem te ajudam. Mas esse daqui. Foi tranquilo. Aí é só voltar aqui na taberna. E... E pegar a missão. Bom, eu vou fazer as missões aqui com ela agora. Eu não sei se ela vai ter mais. Então, eu vou pegar mais essa daqui. Eu acho que só vão ser essas duas. É. Não vai ter mais aqui. Eu acho, né? A não ser que a seta me indique aqui pra taberna de novo. E eu volto pra cá. Mas vamos ver qual vai ser essa missão aqui. Essa aqui eu tenho que... Ah tá. Eu tenho que... Eu tenho que fazer essa missão aqui, ó. Que em português seria reunir os postes de procurados. Esse... Gadewander postes. Gadewander postes. Algo assim. Então... Aqui, ó. Vocês olham sempre nas paredes. Vai estar brilhando. Mas é sempre essa... Esses postes aqui, ó. De... Esse... One Head. Né? De procurados. É só dar uma olhada assim, ó. Aí vai estar brilhando. Então... É só pegar, ó. Então é só ir reunindo. Aqui eu sei que tem outro. Mas tem um... Uma Hellfire aqui. Eu vou picar matá-lo. Dei esse turno. E o jeito que ela sai a por dois segundos, ó. Tem que mover enquanto já... Já vou batendo nela. Porque ela causa muito dano. Essa danadinha. Ué. Era pra ter um aqui, ó. Pelo menos antes tinha um pôster aqui, se não me engano. Não importa. Eu vou procurar. É sempre dentro desse círculo, ó. Então a gente tem que procurar... Dentro desse círculo. Onde tiver um pôster. Se dá uma olhada. Se tiver monstro ali, ele tá brilhando. Eu sei que tem um, ó. Então eu vou ter que matar esses... Esses... Esse... Legend Devils aqui, ó. Pra mim... Se eu detiver o pôster, né? Então eu vou pegar com eles aqui me batendo, né? Não dá. Então eu matei. Não mata todos, né? Se você não precisar. Aqui tem um negocinho. Eu vou pegar, eu vou pegar. Ele não me viu. Entendeu? Queria pegar o ouro, né? Ali não tem. Tem uma... Tem uma Hellfire aqui rezando. Mas não é um... É um Osmo Die. Aqui já tem um. Sem ninguém. Ótimo. Já pego. Falta só mais três. Essas Awareness. Ou Asmo Die. Se não tiver nada próximo, nem vai, ó. Deixa lá. Porque ela é bem chatinha. Bem forte, né? Pra matar. Aqui tem mais dois, ó. Vou pegar. Já vai ficar me faltando só um. Espero que por aqui tenha. Se tiver, vai ser ótimo. Não tem. Aqui também não tem. Mas eles... Eles... Os que você retirou, eles reaparecem de novo, né? Eles ficam brilhando até zerar, né? Mas eu vou dar uma olhada por aqui. Só pra me ver. Aqui não tem nenhum. Então, vou voltar. Provavelmente os de lá já vão estar brilhando. Acho, né? Se não tiver... Beleza. É só continuar andando. Vou dar uma olhada. Eles não estão brilhando, não. Me enganei. Mas... Vou olhar aqui, ó. E ver se não tem nenhum cartaz. Ali já tem um de procurado. Então, vou matar essa... Rainerys. Aqui. Aos milhares. Não dei tempo pra ela. Só preciso de um. Mas ela tinha dois aqui, ó. Então, beleza. Completei. Agora eu vou seguir a seta. O caminhozinho aqui ativo. Pra ver onde eles vão me mandar. Porque eles estão me mandando em outro local. Ah, ele tá me mandando nesse cara. Então, provavelmente esses bichinhos aqui não vão me atacar. Não são maus. Completei a missão. Agora, eu vou novamente seguir a seta. Porque... Ela vai me mandar pra um outro ponto. Se vocês estão em dúvida, vocês olhem no mapa. Ó, já tá a interrogação aqui. Deve ser um outro NPC. Com certeza é. Ah, tá. É pra voltar aqui na taberna. Então, vou entrar aqui. Falo com a mocinha. E entrego a missão dela. E aí, eu vou continuar essa missão um outro dia, pessoal. Eu vou começar aqui dentro da taberna, né. Então, agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou começar aqui.